Olá malta, mais uma vez vou mostrar aqui mais um vídeo aqui desta vez do mini fogão da Camping in Campers, vou mostrar como é fácil e compacto que é de vocês terem na vossa mochila, neste momento estamos aqui a abri-lo, isto basicamente é só puxar os ferrinhos e como estão a ver, monta-se este mini fogão em poucos segundos, ele traz os adaptadores, este adaptador é para as garrafas da Camping as cilíndricas que estão atrás, mas também dá para as grandes, tem válvula de segurança, ok vamos colocá-lo, já estamos aqui a abrir a válvula e vamos ver aqui a chama poderosa, regulável, aquece um litro de água em menos de 3 minutos, ok pessoal, 3.500 watts podem válvula na vossa mochila, muito prático, espetacular este edificou, já está disponível na nossa loja alguma dúvida? estamos cá, obrigado